Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos aqui fazer uma sessão com quatro, sessões com quatro vídeos de visitações a Jesus sacramentado, a Jesus no Santíssimo. Ele está lá, em corpo, alma, sangue e divindade. Do jeito que Ele está no céu, Ele também se encontra nas espécies, porém de forma escondida, mas Ele está lá. Na hora que o padre, o sacerdote, faz a transsubstanciação. E quem disse isso foi o mesmo Jesus Cristo. Façam isto em memória de mim, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Em João 6, Ele fala que a carne dEle é verdadeira comida, e o sangue dEle é verdadeira comida. No tabernáculo reside o Filho de Deus, oferecendo-se, sem cessar, a Seu Terno Pai, em adoração e ação de graças, em expiação e reparação dos nossos pecados, e em petição de graças necessárias para a nossa salvação. Isto é uma certeza absoluta. No silêncio do santuário, Jesus a todos convida, a todos chama para lhe dar força, alívio e consolação. E adoração. Por isso que temos que estar presente sempre, a visitações ao Santíssimo Sacramento. Vinde visitar frequentemente a Jesus, sacramentado, para adorar e agradecer em reparação e desagravo, principalmente no mundo de hoje, em que o Sagrado Santo Jesus está sendo constantemente, pelos humanos, por nós, está sendo machucado, pelo esquecimento e ingratidão dos homens, e para pedir suas graças e bênçãos divinas. Então, vamos fazer uma série de quatro visitações. Mas a primeira visitação é uma visita para a adoração. Então, quais são os passos a seguir? Nós faremos um Pai Nosso, um Ave Maria e um Glória ao Pai. Uma leitura breve para a nossa adoração. E encerraremos com o Alma de Cristo. E vamos usar esse livrinho aqui. Esse livrinho, Visitas do Santíssimo, também da minha Biblioteca Católica. Então, Pai Nosso que estás nos céus, nos céus santificados seja o vosso nome, e a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso que cada dia nos vai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenham ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, primeiro visita, visita e adoração. Diz assim o texto. Ó Jesus, Criador e Redentor, Criador e Redentor meu, aqui presente, neste augusto sacramento do vosso corpo, sangue, alma e divindade, tão real e perfeitamente como estáis no céu, eu vos adoro com o mais profundo respeito, bendigo a vossa divina majestade, glorifico a vossa magnificência e louvo a vossa beleza infinita. Sua voz, Jesus, sois a consolação, a alegria e a felicidade da minha alma. Sua voz, Senhor, todas as criaturas do céu e da terra devem render glórias e adoração. Eu vos adoro, meu Jesus, em nome de todas as criaturas, principalmente daquelas que não vos adoram. E para que minha pobre adoração mais vos agrade, ofereço-vos, meu Divino Redentor, todos os atos de adoração dos santos apóstolos e confessores, dos gloriosos mártires e das santas virgens, dos anjos que vos fazem guarda de honra aqui, diante do Sagrado Tabernáculo. Os arcângeles que estão diante do vosso trono no céu e de todos os querubins e serafins. Em particular, vos ofereço, meu Amado Jesus, a adoração de São João Apóstolo, vosso amigo angélico de São José, que tanto vos ama, e sobretudo de vossa mãe, a Virgem Imaculada, Maria Santíssima. Aceitar é propício o benigno e benigno, ó meu Divino Salvador, este ato de adoração, que vos faço em união com os vossos anjos e santos, e pelo coração puríssimo de vossa Mãe Imaculada, e fazei que sempre me aproxime de vós, com a mais viva fé, devoção e amor, a fim de ter a dita inefável de adorar-vos um dia com os anjos e santos, na glória eterna do céu. Amém. Que texto maravilhoso. Adoremos sempre a Cristo sacramentado. Ele está no Santíssimo e no Sacramento. Da mesma forma que Ele está no céu, Ele se encontra escondido nas espécies, no corpo, alma, sangue e divindade. Por isso, peçamos e rezemos. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Amém. Amém.